Fala pessoal, muito bom dia, vocês conseguem me ouvir bem? Vocês podem colocar no chat, por favor? Para ver se está tudo ok, perfeito, legal, Jânio me ouvindo, ótimo. Bom, da minha parte, não vou tomar muito tempo, vou fazer uma apresentação rápida, só deixar algumas instruções, é importante dizer, o webinar está sendo gravado, mandamos para vocês logo em seguida. As perguntas que vocês tiverem, por favor, deixem no chat, que ao final, tanto o André quanto o Kleber vão respondê-las, está ok? Bom, esse webinar está sendo feito em parceria com a Modular Data Centers para falar um pouco sobre as vantagens dos data centers modulares e suas aplicações nas empresas. Então, eu quero agradecer novamente por todos vocês estarem aqui. Estão comigo aqui, André Loureiro, Executivo de Desenvolvimento de Negócios da Modular Data Centers. Fala André, tudo certo? Obrigado pelo seu tempo, viu, cara? E também... Eu te agradeço, Eric. Obrigado, Eric. Obrigadão. E também, claro, o Mr. Kleber Rosa, o nosso diretor da nossa nova vertical de IT Digital Solutions aqui da Ciel Telecom Convergent. Fala, Kleber, tudo bem? Bom dia, pessoal, tudo bem? Ótimo. Gente, novamente, estejam todos bem-vindos. Como eu falei, minha ideia é não tomar muito tempo. Vou passar logo a palavra para o Kleber. É isso aí, gente. Obrigado. Está sendo gravado, fiquem tranquilos, tá bom? Manda bala, Kleber. Obrigado, gente, novamente. Obrigado, Eric. Obrigado, André. Bom dia, pessoal. Vou falar só um pouquinho aqui da Ciel Telecom Convergent. E depois eu vou passar a bola aqui para o André, que é o nosso parceiro aqui da Modular Data Center, e que vai apresentar aqui para nós, e que a gente vai bater um papo aqui sobre as vantagens das soluções de data centers modulares, e onde que a gente pode aplicar isso e por que faz sentido a gente conversar e falar sobre soluções de data centers modulares. Bom, a Ciel Telecom faz parte do grupo Convergent, é um grupo que já está há mais de 20 anos no mercado. Nós temos aí mais de 20 mil projetos concluídos no mundo. A Ciel Telecom é uma grande integradora de soluções. A gente tem mais de 10 mil clientes atendidos. E a gente tem um foco muito grande em certificações e entrega de soluções e serviços com qualidade. Então, a gente se preocupa muito que os nossos profissionais sejam certificados e que a empresa tenha os níveis de exigência corretos para atender os projetos que a gente entra. Então, a gente preza muito pela qualidade e pelo padrão dos serviços que a gente entrega. Nós estamos presentes em 170 escritórios no mundo todo. A gente tem uma atuação muito forte na América Latina, como o Ciel Telecom, e no Globo, nos Estados Unidos e outras regiões, com o grupo Convergent. Isso dá uma ideia da capacidade que nós temos aí de entregar projetos no mundo todo. E o nosso portfólio é um portfólio baseado em soluções de comunicação unificada, segurança física, áudio e vídeo, broadcast. A gente entrega o projeto fim a fim. A gente faz desde o planejamento, do design, da concepção do projeto, a consultoria para a elaboração do projeto, a implementação e o suporte. A gente conta com o Command Center, onde a gente opera e presta serviços gerenciados a partir do nosso Command Center. Nós temos uma modalidade de serviços, ou seja, qualquer equipamento e solução que a gente vem a entregar para o cliente, a gente pode fazer no modelo de locação, no modelo de prestação de serviço. Então, o cliente faz um outsourcing com a Ciel Telecom, e nós provemos a solução toda como serviço para os nossos clientes. A gente tem mais duas torres aqui, uma específica de automação, que a gente chama de Ciel Building. Então, na torre de automação, a gente entra com projetos de IoT, de fibra ótica, de detecção alarme de incêndio, tudo voltado para a formação de prédio, automação industrial. A gente tem uma torre de data center, e a solução de modular data center tem tudo a ver com essa torre, onde a gente entrega ali, desde a avaliação da infraestrutura, acabamento estruturado, fibra ótica, o sistema de resfriamento, o monitoramento do data center, a operação e manutenção. E, quando a gente trabalha nesse portfólio de soluções, a gente entende que, muitas vezes, o cliente precisa de uma customização, precisa de um diferencial, uma conexão, um visual diferente, e, nesse sentido, entra a nossa torre aqui de Ciel Connect, que é uma fábrica de software, a gente costuma chamar de... que é o nosso escritório criativo, onde a gente busca ali atender as demandas que os clientes têm, desenvolvendo e customizando soluções para os clientes. E a torre que eu sou responsável aqui, é a torre de soluções digitais, onde a gente está trazendo toda essa parte de segurança física, que a Ciel já se preocupa hoje, nós estamos também trazendo soluções para a parte de segurança lógica. Então, como é que eu protejo uma câmera, como é que eu protejo um dispositivo IT, como é que eu faço proteção do storage, proteção do armazenamento, antivírus, toda a parte de TI, a gente traz aqui para dentro da Ciel agora. Nós já viemos fazendo TI há bastante tempo, mas agora com o foco de alavancar ainda mais essas oportunidades no mercado e ajudar os nossos clientes a entregar uma solução fim a fim. E aí, dentro dessa torre, a gente vai falar do modular data center e eu vou passar aqui para o André. Boa, Kleber. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Quando vocês estiverem enxergando aí, por favor, me avisem. Já estão? Beleza. Então, pessoal, primeiro, eu queria agradecer muito aqui a oportunidade pela Ciel Telecom, para a Ciel Telecom, para o Kleber, para o Eric, de ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre a modular data centers e sobre como esse tipo de data center tem influenciado muito as empresas e as estratégias, principalmente olhando o edge computing e processamento de dados localmente. meu nome é André Loureiro, eu sou Business Development Director da modular data centers e aí está um QR Code com o meu LinkedIn, quem tem a vontade para me conectar no LinkedIn e, principalmente, entrar em contato para a gente estender essa conversa aqui. eu entendo que esse é o primeiro passo de uma jornada de conversas que eu vou ter com muitos de vocês, junto com a Ciel, e eu já me coloco à disposição para vocês, para a gente conversar aí no decorrer dos próximos dias, das próximas semanas. E aí, deixa eu começar falando quem é a modular data centers. A gente é uma empresa nova, mas com muita experiência, eu costumo comentar, muita experiência porque a gente é fruto de uma aquisição. E aí, essa frase aqui, ela resume bem o que a gente é e o que a gente pretende ser, mas, basicamente, nós somos uma plataforma líder em desenvolvimento e manufatura de componentes modulares para data centers. E aí, cada palavra dessa tem um significado e eu vou passar rapidamente por ela, só para vocês entenderem. Nós comentamos que somos líderes, principalmente porque somos frutos de uma aquisição, como eu comentei. A gente adquiriu uma empresa que já era líder no mercado brasileiro de data centers modulares e a gente estendeu isso para a América Latina. A gente comenta que é uma plataforma, principalmente por sermos um conjunto de negócios, ou seja, a gente é como se fosse uma grande caixa de ferramentas onde a gente puxa a ferramenta necessária para adaptar o nosso projeto ao cliente final. Então, a gente tem alguns produtos que a gente chama de padrão, mas a gente faz questão de deixar claro que adaptações normalmente são necessárias, a gente está super aberto a fazer isso. E a gente faz isso através da nossa área de desenvolvimento. temos mais de 30 engenheiros das diversas especialidades de data center trabalhando aqui no desenvolvimento dos projetos, dos produtos e sendo líderes nesse processo de inovação desse mercado de data centers, principalmente data centers modulares. A gente também é uma manufatura, somos uma fábrica, eu vou comentar um pouquinho sobre onde estamos hoje, mas somos uma fábrica brasileira, o que também nos dá muito orgulho aí nesse processo, é uma fábrica nacional. E a gente produz data centers modulares, mas a gente vai um pouco além dos data centers modulares, a gente também integra várias soluções dentro dos nossos data centers e também alguns componentes internos, a gente mesmo fabrica, eu posso citar, por exemplo, painéis elétricos, a gente tem uma linha eventualmente de ar-condicionado se for necessário, então são componentes modulares para data centers e data centers modulares em si. Então, essa é a frase que nos resume e a gente é muito sólido nesse processo, a gente adquiriu essa primeira planta aqui que é no interior de São Paulo em Mococa, tem 6 mil metros quadrados, a gente já tem essa planta que está aqui na foto de Cotia, que tem 16 mil metros quadrados, que já tem mais de 10 linhas de produção independente para a fabricação desses projetos de diversas dimensões, desde os projetos de um rack até projetos de 120, 100 racks, tá? A gente tem uma área exclusiva para testes antes do envio, então os nossos data centers só saem da nossa fábrica testados e comissionados e com um caderno de testes aprovado pelo nosso cliente final para garantir que quando o data center chegue em campo a gente tenha toda a qualidade e o mínimo de retrabalho possível, praticamente plug and play e a gente também tem uma área de armazenamento caso seja necessário um processo onde a gente produz e deixe estacionado entre aspas na nossa fábrica para que isso depois tenha o delivery na área específica que o cliente tem necessidade, mesmo se o cliente ainda não tiver uma visão de onde quer esse delivery e a gente pode produzir e deixar armazenado para em 5 dias a gente conseguir entregar o data center operacional e funcionando. Então, a gente começou com 6 mil metros quadrados, já tem a planta de 16 mil metros quadrados, já anunciamos uma nova planta que é até esse post aqui no nosso LinkedIn que vocês também estão convidados a visitar o nosso LinkedIn. A gente tem uma nova fábrica em Santana do Parnaíba prestes a ser inaugurada, vai ser inaugurada agora em junho de 2023. Então, basicamente, a gente sai de um projeto de 6 mil metros quadrados e parque para um projeto de 58 mil metros quadrados aqui no Brasil, de área fabril, o que mostra o crescimento acelerado das demandas e do nosso atendimento aqui dentro do mercado brasileiro. Então, a gente está super pronto para atender as demandas desse mercado. Já temos planejamento de expansão de novas fábricas tanto no Brasil quanto fora do Brasil, na América Latina e, posteriormente, globalmente, mas a gente tem a plena ciência de que a demanda está aí, já está acontecendo, a gente já está atendendo grande parte dessa demanda e temos uma visão de longo prazo de uma demanda cada vez mais crescente. Então, isso é quem somos. A modular é um pouco disso que eu comentei e aí eu queria também comentar um pouco sobre o porquê a gente existe, quais são os pilares do data center modular, o que é que o data center modular resolve, quais são os resultados da implantação de um projeto de data center modular e a gente sempre comenta desses três grandes pilares do uso de data centers modulares. O primeiro que é o tempo, o custo e o risco. E aí, o porquê o tempo? Basicamente, estudos de mercado mostram que os data centers modulares são, tem o deployment, ou seja, a emprega, o comissionamento e deixar ele operacional cerca de 40% mais rápido do que data centers tradicionais. Isso não é uma visão exclusivamente de estudos, mas a gente tem projetos específicos, reais, que a gente já implementou, com uma redução até maior do que essa, mas a média de mercado chega aí dos 40% de redução de tempo de deployment. Isso muito porque os nossos data centers saem testados de fábrica, então existe um retrabalho praticamente nulo quando a gente vai para a cama e tudo é feito num ambiente controlado, padronizado e com uma linha de produção muito clara na nossa fábrica, com fases específicas, bem controladas, garantindo uma velocidade e uma padronização do que a gente produz. então a gente comenta que nossos data centers saem da nossa fábrica good to go, praticamente plug and play, a gente embarca eles no caminhão e segue em frente para o condicionamento desses data centers. O outro pilar muito importante no processo é o custo, óbvio, todo mundo está de olho no custo e o data center modular também traz uma redução de TCO na ordem de 30%. o que é muito trazido pela escalabilidade dos projetos. Então, quando um cliente de data center tradicional pretende fazer um data center eventualmente de grande porte, ele precisa já fazer a construção pensando no topo da demanda, ou seja, se ele vai construir um de 10 megawatts, ele produz um data center de alvenaria já em 10 megawatts. aqui não. Como a gente tem módulos específicos e a gente pode fazer o escalation desses módulos, ou seja, crescer de acordo com a demanda, a gente vê que existe uma redução de TCO quando a gente fala de manutenção, de investimento mesmo, dinheiro no tempo, você diminui seu risco de investimento e a gente termina colocando menos capital em risco. Então, o custo é um componente bem importante em todos os projetos que a gente trabalha. E, por último, e não menos importante, o risco. Os nossos projetos têm um risco muito reduzido, o risco não só de produção, por a gente estar em um ambiente controlado, fabril, a gente segue todas as normas nacionais e internacionais de fabricação, garantindo uma padronização e um controle de qualidade super rígido, seguindo também algumas certificações como a ISO e outras como... e seguindo também arquiteturas auditadas e certificadas pela TIA 942, Rated 3. A gente... Essa escalabilidade também diminui muito o risco dos projetos que a gente trabalha, ou seja, você pode começar pequeno e ir crescendo à medida do necessário. Os nossos testes em fábrica naturalmente diminuem muito o risco e tem um componente super importante que é a transportabilidade. Quando um cliente necessita... Quando ele faz um data center em alvenaria e ele necessita mudar de endereço, naturalmente, ele precisa destruir o que ele fez no endereço 1 e construir um novo data center no endereço 2 de alvenaria. Aqui, não. Quando a gente fala de data centers modulares, pense em uma grande caixa que é um data center e isso pode ser transportado, a gente coloca num caminhão, transporta para um novo endereço, pluga tudo que tem que plugar de energia, etc., e ele passa a funcionar naturalmente. Então, essa transportabilidade diminui muito o risco do dinheiro investido nos projetos que a gente tem trabalhado. Tá bom? E seguindo aqui, só para dar mais visibilidade sobre a questão de redução de SEO, a gente tem alguns estudos de mercado e esse é um estudo que a gente fez internamente de alguns projetos que a gente tem trabalhado e a gente vê uma redução realmente do tradicional para o data center modular de aproximadamente aí os 30%, principalmente por conta da capacidade não construída desnecessariamente, né? Ou seja, a capacidade ajustada à demanda do nosso cliente, do nosso usuário final, ela faz com... faz com que o custo de manutenção, o menor custo de construção venha à tona e isso traga uma redução de SEO no longo prazo. Além disso, também essa escalabilidade, ou seja, você só investir no que você tem demanda e depois fazer novos investimentos para crescimento também traz um custo evitado importante, trazendo consigo essa redução de SEO muito significativa de 30%. Quando a gente olha no longo prazo, a gente tem essa redução, principalmente porque o dinheiro, o capital tem menos risco quando a gente investe de acordo com a demanda, né? Tá bom? Olhando a parte do deployment, a gente tem aqui uma redução significativa, né? Aí, olhando uma construção de data center tradicional, a gente tem essa linha do tempo sem nenhum paralelismo, ou seja, a gente prepara o terreno, constrói o shell, toda a carcaça que vai ficar o data center, aí espera curar, espera fazer todo o acabamento, recebe os equipamentos de HVAC, de UPS, no-break, etc., de biometria e assim por diante, faz a instalação desses equipamentos e no final a gente comissiona e tem o ready for service que varia aí de 18 a 24 meses em data centers tradicionais, isso é o que a gente tem visto no mercado, já existem algumas tecnologias que diminuem um pouco isso aqui, mas nada chega a menos de 14 meses, 16 meses. E quando a gente fala de data centers modulares, a gente tem uma linha, eu até ilustrei na linha de baixo aqui, a gente tem uma bifurcação muito clara, enquanto o terreno está sendo preparado, ou seja, a base de concreto está sendo preparada, as fundações, etc., está tudo sendo preparado, a gente já está fabricando, o nosso time de fábrica já está construindo a base metálica, já está soldando as paredes, já está fazendo o condicionamento em fábrica, o teste em fábrica, e posteriormente esse paralelismo traz, culmina aqui na instalação e teste em campo, a gente faz um teste em fábrica e depois faz o teste em campo, gerando um RPS em aproximadamente nove meses, ou seja, olhando esse projeto de 18 para 9, a gente tem uma redução pela metade no tempo de deployment de um data center grande, aqui a gente está falando de data centers maiores, se a gente for falar de data centers menores, até 3 racks, por exemplo, a gente está falando de 30 dias de deployment de um data center em operação, desde a construção da nossa fábrica até a instalação propriamente dita no terreno do cliente necessário, além disso, se a gente for crescer um pouco, falar de 10, 15 racks, em 60, 90 dias a gente consegue fazer esse delivery, então o tempo de deployment realmente é um diferencial do modelo em data center modular por tudo isso que eu acabei de comentar. E aí um ponto importante, nós não fazemos a construção de containers adaptados, então esse é um ponto que eu gosto sempre de comentar, porque alguns de nossos concorrentes eles pegam um container marítimo daqueles que a gente está acostumado a ver nos portos e adaptam esse container para virar um data center, virar entre aspas, então as adaptações têm algumas falhas nesse processo, a gente não faz isso, a gente constrói o nosso data center do zero, então a gente constrói, a gente solda todas as nossas paredes, toda a parte mecânica e toda a estrutura é soldada e construída e projetada por nós, então a gente já nasce como um data center e não uma adaptação desse modelo. E aí quais são os benefícios disso que a gente produz? Eu comentei isso para fazer esse link com o que a gente produz. O tempo de implementação que eu comentei aqui fortemente no joinha anterior, os processos de qualidade, controle de qualidade, então a gente é certificado isso, a gente tem os nossos controles rígidos de qualidade, temos pessoas só focadas em qualidade dentro da nossa fábrica, olhando o nosso processo num ambiente controlado. Quando a gente fala de uma fábrica, é diferente de a gente falar de uma construção civil, né? Quem aqui nunca fez reforma ou construiu alguma coisa e não passou perrengue. E aqui é um pouco disso, a gente sai desse modelo de um ambiente altamente descontrolado para um ambiente controlado com um controle de qualidade muito forte. A gente aqui atende as demandas de Green Data Center, né? Isso é uma agenda muito, ESG é uma agenda muito forte hoje em todas as empresas, também olhando as empresas de tecnologia e por conceito, os data centers modulares, eles são ambientes otimizados em termos do uso de energia, com PUA's muito agressivos e obviamente quando a gente usa menos energia, tem uma menor emissão de carbono nesse processo, principalmente se a gente compara com data centers tradicionais. Então, a gente tem, o data center modular já nasce com esse viés de otimização no processo. Outro ponto que eu comentei aqui é, que eu comento, é a flexibilidade. Muitas pessoas também acham que a gente só constrói data centers outdoor para ficar ao tempo e não necessariamente. esse é um dos nossos focos, mas a gente também constrói data centers para ficar embaixo de galpões e aí a gente tem algumas flexibilidades que a gente pode trabalhar em cima disso. Então, pode ser indoor ou outdoor e do tamanho que seja necessário para o cliente final, de 1 a 60 racks ou 100 racks. Outro ponto importante é a transportabilidade. Como eu comentei, diminui muito o risco do projeto esse processo de transportabilidade. Se uma empresa constrói um data center de alvenaria e quer mudar de endereço, ela precisa derrubar e construir de novo. Aqui não. Como eu comentei, a gente pode transportar para o novo endereço e o investimento que foi feito é totalmente preservado nesse processo. Eu comentei também aqui esse processo de escalabilidade. Você pode começar pequeno e crescer durante o projeto e isso faz com que o seu dinheiro seja investido de forma mais inteligente e tenha um maior custo evitado nesse processo, seja de manutenção, seja do próprio investimento. O controle de energia, além de trazer um viés de ESG, ele traz também uma redução de custo de energia. É uma componente de custo também. A redução de TCO, que eu tive um slide dedicado a isso. E, por último, é não menos importante de novo, a gente tem trabalhado muito em projetos single tenant, ou seja, para um cliente único, um projeto onde um cliente único trabalha e tem ele exclusivamente para processamento da empresa dele. Mas a gente também tem trabalhado muito com um conjunto de empresas que se organizam para colocar de pé uma infraestrutura compartilhada, ou seja, multi-tenant. Então, a gente tem visto muito esse conceito de community data center, onde várias empresas localmente se organizam e constroem um data center para dividir aquela infraestrutura. E, óbvio, a gente também tem falado bastante e produzido projetos para color providers, para empresas de colocation, e a gente é uma componente importante nesse processo de entrega de data centers multi-tenant também para os nossos clientes de colocation. Então, esse aqui é um slide só para comentar dos principais benefícios de data center modular nesse processo. Seguindo adiante aqui, eu queria falar um pouco sobre o nosso portfólio. A gente veio aqui hoje para falar sobre data centers modulares, mas eu só queria deixar aqui bem claro que a gente também produz confinamento, que é uma solução indoor, flexível, de enclausuramento de ar, então a gente faz esse enclausuramento inteligente de data centers, principalmente olhando data centers novos e retrofits para a otimização de uso de energia, para a otimização da infraestrutura, a gente também faz esse tipo de projeto. E também a gente faz data centers de elétrica, módulos de elétrica, são módulos de baixa e média tensão, e a gente faz toda a manufatura e integração desses módulos para data centers, fábricas e qualquer empresa que necessite de energia e necessite dessa agilidade na entrega de data centers modulares de elétrica, módulos de elétrica na verdade, para a operação deles. Mas, como eu comentei, hoje a gente vai falar um pouco, vai falar mais aqui dos data centers modulares. São data centers que a gente consegue produzir de 1 a 60 racks, de 10 a 600 kilowatts de potência. Os nossos data centers já saem TIA 942 Ready, Rated 3, ou seja, são centers certificados pela TIA, que é um órgão certificador internacional que garante que a gente está seguindo os padrões de redundância e as melhores práticas do mundo de data centers. e a gente consegue construí-los em dó, o alto dó nesse processo. E eu vou comentar em breve aqui o que é que os nossos data centers possuem e o que é que vai dentro dele, o que é que a gente já entrega funcionando. Então, aqui é uma foto ilustrativa dele, daqui a pouco eu vou passar um vídeo com casos reais já produzidos, mas são data centers TIA 942 Rated 3 Ready, como eu comentei, eles são data centers que são IP66, ou seja, tem uma proteção contra intempéries, poeira, pó e água sob pressão, então, só para vocês terem uma ideia, se uma mangueira de bombeiro estiver jateando o data center, não entra nenhuma água nisso, então, existe um controle forte de qualidade em cima disso e a gente é certificado nesse processo. A gente também tem proteção contra fogo, que pode ser 60 a 120 minutos, então, se tiver um incêndio do lado de fora, a gente, o data center consegue resistir até 120 minutos sem afetar os equipamentos que estão dentro, então, dá tempo do bombeiro chegar, por exemplo, e resolver esse fogo sem afetar o que tem dentro, isso é muito importante, principalmente quando a gente está falando de outdoor, a gente tem uma pintura eletroestática anticorrosiva e antissalinidade, isso é muito importante também, por ele estar outdoor, então, não existe corrosão, a nossa pintura é uma pintura especializada que a gente tem certificação para fazê-la, que garante a antissalinidade e a anticorrosão esteja onde a gente estiver, inclusive, a nossa certificação foi feita em Fortaleza, que é uma das áreas com maior sanidade do mundo e a gente, esse foi o teste feito, super importante no processo. Então, a gente entrega também todos os processos, tudo que é, todos os equipamentos de UPS, os alimentadores, a distribuição de força, a iluminação, todo o cabeamento, os painéis elétricos, os PDUs, a gente já entrega tudo funcionando, ar-condicionado de precisão, eu vi uma pergunta que comentou um pouco sobre isso, é um ar-condicionado de precisão? Sim, a gente entrega com ar-condicionado de precisão e redundância de ar-condicionado, tá? Todo o controle de acesso biomédico em todas as portas, tá? Então, até as portas internas a gente tem controle biomédico, CFTVs em todos os pontos, então, vocês podem ver aqui um CFTV, outro aqui, interno e externo, tá? Central de Alarme e Monitoramento Ambiental, então, tudo é monitorado, tudo pode ser monitorado utilizando os principais protocolos de troca de informações e tudo também tem sistema de detecção e combate a incêndio com analisador de partículas e detectores e extinção de incêndio, ou seja, a gente tem uma tecnologia embarcada que faz a detecção através de micropartículas que analisam se a temperatura está crescendo e antecipadamente já diminui a quantidade de oxigênio no ambiente para garantir que o fogo não vai acontecer. Então, é uma inteligência que existe internamente em data centers que a gente transporta também para o mundo de data centers modulares, tá bom? Então, só para comentar como dar uma cara ao que vocês podem comprar, podem receber quando fecharem uma parceria com a gente, a gente normalmente divide o nosso data center em três grandes salas, uma sala de power aqui, onde a gente tem a parte de painéis elétricos, banco de baterias, etc. O data hall em si com os racks de equipamento, com uma divisória com acesso à biometria, então só entra nessa sala quem está autorizado e o cooling room 100% estanque, separada com uma porta específica, ou seja, se você quiser fazer uma manutenção do ar-condicionado, você não precisa entrar na sala de equipamento, isso é um diferencial importante e também se você quiser fazer alguma manutenção nos equipamentos de elétrica, também não precisa fazer parte do entrar no data hall, então seus equipamentos mais valiosos no seu processamento de dados, então a gente faz essa separação justamente para evitar qualquer problema nesse processo, tá? E aí, dando um zoom da direita para a esquerda, a gente pode ver, a gente entrega, se vocês entenderam os componentes painéis elétricos, sistema de detecção e combate a incêndio, vocês podem ver aqui também alguns sistemas de detecção aqui que a gente coloca espalhados pelo data center para garantir essa detecção antecipadamente, a gente também entrega o banco de baterias com autonomia que seja necessária para aquele cliente, a gente entrega as UPS, no breaks, aqui garantindo com redundância, então pode notar que nesse caso a gente colocou dois, tanto no banco de bateria quanto nas UPS para garantir a redundância, se um falhar a gente tem quem substituir, a gente tem aqui um rack que a gente comenta de telecom, onde podem ir os equipamentos de telecom, os equipamentos de sistema, de CFTV, de biometria, de incêndio, a gente tem aqui alguns U's sendo utilizados para sistemas e também o sistema de DCIM para gestão dos data centers e equipamentos de TI também vão nesse equipamento, nesse rack aqui para garantir o monitoramento de todo o sistema. Além disso, a gente também, como eu comentei, tem a biometria, existiria uma porta aqui onde eu desenhei agora, que eu vou deletar, mas só para vocês entenderem, teria também uma biometria aqui, existe biometria em portas internas, biometria aqui também, garantindo que só vai entrar nas salas quem está autorizado. A gente tem a distribuição de energia que vem aqui por calhas ou pode ser por baixo também, dependendo do projeto que a gente trabalhe. Os racks aqui, todos são entregues já com cabeamento estruturado, se for necessário, já funcionando. A condicionar de precisão, a gente usa diversas marcas de ar-condicionado, hoje a gente tem uma forte parceria com a Verti, que é um dos líderes desse mercado, tanto para ar-condicionado HVAC quanto para UPS, mas a gente sempre comenta que somos agnósticos nesse processo, se o cliente tem alguma necessidade específica, a gente pode fazer essa adaptação, a gente integra esses equipamentos. CFTV também, como eu comentei, tudo entregue já funcionando, integrado, e a portas no padrão WK4, que é um padrão anti-arrombamento, super seguro, praticamente um caixa forte aqui, onde necessitariam várias horas para um arrombamento, inclusive utilizando equipamentos elétricos e de fogo para conseguir fazer isso, o que daria tempo de ser acionado a segurança. Então, a gente faz essas entregas utilizando esse padrão WK4, tá bom? Então, isso é o que vai dentro do nosso data center, tudo isso já vai embarcado, a gente testa todos esses sistemas em fábrica, então, o cliente realmente tem um data center T942, rated 3, em funcionamento, no momento da instalação dele, do comissionamento para simplesmente colocar os seus equipamentos e fazer o seu processamento funcionar, tá bom? E aqui, só para ilustrar, assim, eu não vou me ater muito aqui, mas alguns certificados que a gente tem, ISO 9001 de 2015, como eu comentei, a gente tem certificado T942, rated 3, a gente também tem uma certificação de pintura eletroestática anticorrosiva, C5M, que é a mais alta desse processo, a gente também tem certificado de proteção contra fogo das nossas paredes e nossas portas, o que é também um diferencial importante, a gente também é certificado de P66, que é a proteção contra fogo, poeira e água sob pressão, que são, são simplesmente, isso aqui são certificados que corroboram o padrão de qualidade que a gente segue na nossa produção, tá bom? Eu já estou aqui chegando aos finalmentes e eu vou passar aqui basicamente três vídeos para vocês verem projetos reais que já saíram na nossa fábrica e que ilustram muito bem isso que eu acabei de comentar. Tudo que eu comentei vai ser mostrado aqui em data centers reais, mas eu acho que é importante vocês entenderem que a gente, isso aqui não é um PowerPoint, não é uma ideia, aqui é caso real, de produção desses data centers e por isso eu faço questão de mostrar para vocês esses vídeos específicos, tá? Então eu vou começar por um vídeo de um micro data center, esse aqui tem dois racks, então o nosso micro data center ele vai de um a três racks e vai de cinco kilowatts a quinze, vinte kilowatts dependendo da necessidade do cliente e ele já sai de fábrica sim, testado e comissionado, tá? Eu vou dar o play aqui. Então, como eu comentei, a pintura, C5M, aí os pontos de CFTV que você reinstalar de campo, todo o ar-condicionado de precisão com redundância, aqui são cinco KVA's por rack, nesse caso, tá? As portas com acesso a fechadura mecânica WK4 para o antirrombamento, a biometria funcionando, fechaduras eletromagnéticas, todo o sistema de BMS, de monitoramento ambiental, já vai embarcado com sensores instalados de umidade, pressão, temperatura. e a gente tem para a micro data center só opção de um, dois, três RACs, a gente tem uma parte que é ocupada pelos sistemas, pelas UPS, né? Com redundância sempre. Sistema de CFTV já instalado, todos os painéis elétricos, os disjuntores já vão funcionando instalados, esse foi um teste realizado em fábrica, nota que está tudo ligado aí, né? Sistema de Detecção e Alarme e Combate a Incêndio e uma função super robusta, IP66, nesse caso aí ficou outdoor, como vocês podem ver, e ele aguenta ficar outdoor tranquilamente nesse processo, tá? Eu vou agora passar, então a gente falou do micro, agora eu vou falar, mostrar um de 12 RACs, então a partir de quatro RACs a gente chama de M-Box, que é um pouco maior, e aí nesse vídeo eu mostro até o início do processo de produção, para vocês verem que a gente não adapta um container, a gente solda todas as nossas paredes, nossas bases, a gente corta todas as nossas chapas, tá? Em equipamentos de última geração na nossa fábrica, a gente tem todas as dobradeiras, a gente produz todos os nossos painéis elétricos, nossos sistemas a gente integra em fábrica, ele sendo construído aí, para mostrar um pouco, toda a parte de biometria, como eu comentei, fechadura WK4, essa aqui é a sala de RAC, a sala de HVAC que eu comentei, que é separada, sistema de monitoramento ambiental, toda a parte de incêndio, isso é um pouco maior, então tem aquela divisão da sala de elétrica, de sala de máquina de HVAC, notem aqui os painéis elétricos X e Y, com redundância, o banco de baterias a gente acabou de passar por eles, as UPS também a gente mostra aí para vocês, notem que tem aqui um adesivo que é para o cliente para não arranhar no processo de produção, mas quando chega no cliente a gente tira tudo isso, corredor de RACs aqui com biometria e acesso e porta interna, está vendo? Os painéis elétricos novamente, os RACs já vão instalados com encaminhamento estruturado e pontos de fibra óptica também instalados, está? Se lembra, está sentindo em funcionamento, as UPS com redundância, e aí ele do lado de fora de novo, ele está com adesivos, quando chega no cliente a gente tira obviamente, mas ele fica outdoor, 100% outdoor, com sistema de ARAVAC de precisão com redundância também, certificado TIA 942 Rating 3, tá? E aí só a gente, para ilustrar que a gente embala ele, embarca no caminhão, faz esse transporte com sistema de envelopamento térmico também, e faz o delivery no local, a gente faz o lançamento no local e a entrega do data center no endereço final, então o caminhão chegando e ele sendo lançado e instalado no destino final, tá? Então, tudo isso já é parte do nosso processo, então a gente entrega fim a fim mesmo, desde a concepção do projeto até a instalação propriamente dita do data center, tá bom? E, por fim, só para comentar um pouco de um projeto de mais, de maior porte, aqui a gente tem uma mistura de alvenaria, então a construção aqui das salas de, vocês devem estar vendo minha, vocês devem estar vendo meu lápis aqui, então aqui uma sala de reunião, uma sala de noque, duas salas de reunião, um escritório, banheiro, banheiro, aqui uma recepção, isso aqui é um projeto de data center maior, né? Então tem uma parte de alvenaria e atrás, que é o coração do data center, que são os data halls, a gente colocou um fechado e um aberto para vocês verem, mas esse data center aqui, por exemplo, tem 100 racks e um megawatt de potência instalada, então a gente tem aqui a sala de ar-condicionado separada, como eu comentei, a sala de racks logo em seguida em dois corredores, tá? A gente fez um corredor de acesso aqui, com uma porta falsa, se vocês perceberem, então esse corredor vem desde lá da recepção, vai passando e com a porta falsa, porque se o cliente quiser colocar mais 50 racks, a gente instala mais 50 racks aqui atrás, abre essa porta e tem um data center agora com 150 racks sem precisar afetar a operação do data center que está em andamento, sem colocar em risco a operação do cliente de vocês ou de vocês mesmos, no caso. A sala de elétrica, aqui a gente colocou dois meet-me rooms, duas salas de telecom, para também dar esse isolamento de salas de telecom, e aí notem isso, aqui toda a parte de gerador, sala de média tensão, etc., e aqui atrás a gente colocou ilustrativamente um espaço para que se quiser crescer caberia até mais dois data centers desses de 50 racks, o que totalizaria 200 racks, ou seja, 2 megawatts com uma densidade de 10 kilowatts por mega, por rack, tá? Então é um processo bem tranquilo de expansão, por isso que a gente fala aqui o cliente, por isso que a gente fala da escalabilidade dos nossos projetos, tá bom? Beleza, por fim, pessoal, fechando aqui exatamente no meu tempo, só para mostrar as normas técnicas que a gente segue aqui no Brasil, então são diversas, eu não vou entrar nelas, mas só para dizer que a gente segue todas elas para garantir a qualidade do nosso projeto, e aí eu volto a bola aí para o Kleber e agradeço a oportunidade aqui de falar um pouco sobre o nosso mercado, a gente atingindo aí o mercado principalmente de edge computing, com processamento local e dando a possibilidade de expansão das infraestruturas que hoje estão concentradas em algumas poucas localidades, com esse tipo de tecnologia, a gente consegue ajudar os nossos clientes a expandir as suas infraestruturas para ambientes mais próximos de suas empresas, tá? Beleza, André, obrigado aí pela apresentação, ficou bem claro a ideia e os conceitos, né? E aí pegando um gancho no que você terminou falando, né? De norma técnica, então, a Cial Telecom também trabalha com as normas técnicas, né? De metodologia de trabalho como PMI, ISO 9001, 27001, certificações de pessoas também, inclusive para data center, certificações de padrões de engenharia e PMI, por exemplo, para projeto e construção. Então, a gente caminha em conjunto, né? Por isso da parceria Cial e Modular Data Center. E aí, só para exemplificar também e para poder dar mais uma pitadinha, né? O que a Cial faz? Então, a Modular Data Center, a gente costuma dizer que tudo que está dentro da caixa, Tudo que está dentro da solução modular, todo esse conceito que o André falou, eles produzem e nós, do lado de cá, a gente faz o que é fora da caixa. Então, a gente gerencia a obra, faz execução das bases quando necessário, a gente cuida de toda a parte de implantação do Data Center, né? Execução de obra, instalação da infraestrutura, tanto do ambiente interno quanto do ambiente externo, a gente cuida da parte de manutenção também, então, a gente pode ou não fornecer serviços de manutenção corretiva e preventiva, a gente faz todo o gerenciamento também, a gente comentou aqui, né? Nós temos o Command Center, então, a gente pode monitorar os Data Centers para os clientes e a gente também consegue entregar quando o cliente precisa toda a parte de infraestrutura de TI, suítes, cabeamento, storage, servidores, soluções de Cyber Security, tudo isso a gente consegue colocar dentro do Data Center para o cliente, então, a gente é um provedor de soluções fim a fim. Pessoal, obrigado, vou falar para vocês também, vocês podem ver cases e seguir a Ciel Telecom nas mídias sociais. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Isso. Tem uma pergunta aqui que eu queria responder, essa especificamente, e depois de eventualmente a gente responder as demais no offline, a gente puxa as pessoas para responder de repente por causa do tempo. Mas, assim, tem uma pergunta aqui, como vocês estão atingindo o prazo de fornecimento com a indisponibilidade global de condicionadores de alto fator de calor sensível, condicionadores de precisão? Isso é um ponto importante e eu agradeço muito a pergunta, me dá a oportunidade de comentar um pouco sobre isso. Primeiro, a gente tem, a gente garante essa entrega muito por estoque que a gente monta, tá? Então, a gente tem estoque já prevendo as demandas que a gente trabalha normalmente. a gente tem acordos também com grandes players desse mercado garantindo, com alguns das CLA diferenciadas desse mercado, então, garantindo o fornecimento de equipamentos de acordo com a nossa necessidade e com os nossos prazos, tá? e, por fim, também a gente, alguns dos componentes a gente mesmo produz, então, isso também resolve boa parte dos problemas de leading time que a gente tem nesse mercado, então, esses três pilares normalmente resolvem os problemas de leading time que a gente tem, mas se a pessoa que fez essa pergunta depois quiser se aprofundar nesse tema, a gente tá sempre sempre à disposição pra conversar sobre sua demanda específica, tá bom? Exatamente, André, eu queria comentar isso, a gente tá à disposição aqui pra, vou deixar os meus contatos aqui na tela, mas vocês podem procurar, a Cial, podem me procurar e a gente tá à disposição pra responder qualquer dúvida além dessas que estão no chat. eu acho que olhando aqui o chat, né, e as dúvidas, a gente falou, nós falamos de, nós falamos do conceito, né, que não é um conceito data center, nós falamos da parte de, da climatização, falamos dos condicionadores, eu acho que de dúvida aqui a gente fecha, então, o webinar de hoje e fica aqui os contatos pra, pra futura, futuros negócios. É, Henrique, você quer dar um ferramento aí? É isso, gente. Quero agradecer a presença de todos, a gente vai mandar esse vídeo, a congravação do webinar pra todos vocês, então, fiquem à vontade aí pra compartilhar com as suas equipes ou pra quem, porventura, não conseguiu participar. E obrigado, obrigado, André, obrigado, Kleber, obrigado, Emy, por estar aqui junto com a gente e a todos vocês que participaram, obrigado mesmo. Obrigado, pessoal, boa oportunidade. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.